O presidente eleito Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli nesta quarta-feira, seu segundo dia de visitas em Brasília. Ele foi acompanhado do general Heleno, cotado para assumir um cargo em seu governo, além dos filhos, o senador eleito Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O futuro presidente da República afirmou que o Brasil tem desafios enormes a serem vencidos e fez um apelo por união. Nenhuma pessoa sozinha vai salvar a nossa pátria, mas uma equipe, a união de autoridades juntamente com o seu povo tem como oferecer alternativas, de modo que o Brasil possa ocupar o lugar de estar que merece no cenário mundial. O presidente eleito prometeu trabalhar em conjunto com os poderes judiciário e legislativo a fim de aperfeiçoar as leis de combate à violência e à criminalidade. Pode ter certeza, V. Exª, que muitas vezes, antes de tomar iniciativa, o procurarei para que a gente possa aperfeiçoar essa ideia e ela de forma mais harmônica siga o seu curso nacional dentro do Parlamento. Toffoli afirmou que o gesto de respeito à Constituição e às instituições manifestado por Bolsonaro renova a democracia. Estamos abertos a esse diálogo institucional para estabelecermos um pacto republicano, como já houve no passado e que trouxe leis bem-fazejas. Jair Bolsonaro chegou ao Distrito Federal na terça-feira para iniciar o processo de transição com o presidente em final de mandato, Michel Temer. Legenda por Fábio Jr.